Na parte da tarde, uma moça de 29 anos, colombiana, morreu no acidente, na MG 167, entre Varginha e Três Pontas. Yeraldine Stephanie Orrego Menezes. Ela estava numa moto, quando foi atingida por um carro que fazia uma conversão na rodovia. Os veículos estavam em sentidos opostos. A mulher chegou a ser socorrida, mas ela não resistiu. Segundo os bombeiros, o motorista do carro não ficou ferido. Ele não tinha habilitação e foi detido pela Polícia Militar Rodoviária. Essa moça aí, o corpo da mulher, foi levada para o Instituto Médico Legal de Varginha, que será levado para Colômbia. Meu Deus do céu, tão nova morrer dessa forma no acidente, né gente? Que tristeza, hein?